Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, discutiu hoje com líderes do Congresso detalhes da proposta de emenda à Constituição, que cria um teto para os gastos públicos. Vamos saber mais detalhes com Paulo Lassalvi, que está no Palácio do Planalto e tem essas informações para a gente. Paulo, boa noite. Olá, Jaime, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Essa discussão ocorreu hoje pela manhã aqui no Palácio do Planalto, numa reunião do presidente em exercício, Michel Temer, e do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com líderes de partidos da base aliada na Câmara e no Senado. Eles explicaram aos líderes como vai funcionar esse teto para o aumento dos gastos públicos. É uma proposta de emenda constitucional e precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Como vai funcionar este mecanismo? O aumento dos gastos públicos em um ano não pode ultrapassar a inflação do ano anterior. Isso significa que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, também terão de seguir este mecanismo e não vão ter aumentos reais enquanto durar esta medida, este mecanismo. A previsão é que essa proposta dure por 20 anos. Ela não só limita o crescimento total, mas ela limita também por poder específico, seja o executivo, seja o legislativo, o judiciário e os demais poderes. Em resumo, os demais, por exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, etc. Em resumo, Defensoria Pública. Todos esses poderes têm limites específicos, usando o mesmo critério. Tem uma base que é o ano de 2016, as despesas ocorridas no ano de 2016 e, a partir daí, serão corrigidas anualmente pela taxa de inflação do ano anterior. Qual é a duração total deste regime chamado novo regime fiscal? A duração é 20 anos, sendo que, no décimo ano, o presidente da República pode propor ao Congresso Nacional uma mudança na metodologia de cálculo deste novo limite anual, que passa a valer pelos 10 anos seguintes. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que os gastos em saúde e educação estão preservados, mas também vão ter de seguir esse mecanismo, o que é diferente do que ocorre atualmente, baseado na arrecadação. Por exemplo, para tornar isso mais prático, o total de gastos com educação no ano de 2016 tem um limite mínimo fixado pela Constituição. Pois bem, esse limite mínimo será corrigido pelo mesmo critério das demais despesas para o ano de 2017. Nada impede que o Congresso Nacional decida alocar mais despesas à educação, se necessário, caso julgue que são mais importantes do que outras despesas do orçamento que possam ser diminuídas. Em resumo, prevalece um teto de crescimento, mas a alocação de despesas dentro do orçamento é definida pela sociedade através dos seus representantes no Congresso Nacional. A equipe econômica está otimista em relação à aprovação dessa proposta pelo Congresso Nacional, considera a proposta estruturante para tanto estabilizar a dívida pública quanto reequilibrar as contas do país. E é isso que vai permitir a retomada da confiança tanto de empresários quanto de consumidores, o que vai permitir também novos investimentos e a geração de empregos. Não é um plano exclusivamente fiscal, no sentido de que ele, controlando os gastos públicos, ele influencia o funcionamento total da economia. Em primeiro lugar, pelo aumento da confiança. Isso é fundamental agora. O consumidor que está hoje em casa com medo de perder o emprego, ele precisa voltar a ter confiança. Já está voltando devagar, as pesquisas mostram isso, a ter confiança de que ele vai manter o emprego. Então, que ele pode voltar a consumir normalmente. Os bancos voltarem a emprestar normalmente dentro desta situação. As empresas passarem a investir. E antes de investir, contratar funcionários que foram demitidos, restaurar a produção, porque na medida em que haja maior confiança, haja maior demanda, em seguida maior investimento e a economia começa a crescer. Esse é o vetor fundamental que vem como consequência desse processo. Por quê? Porque foi este o fator fundamental que levou à recessão. Foi a queda da confiança, exatamente, principalmente na trajetória fiscal do Brasil. Da capacidade do governo de se financiar a longo prazo e estar cada vez mais absorvendo recursos da sociedade. Jaime, para você ter uma ideia da importância dessa medida proposta pela equipe econômica, o Ministério da Fazenda divulgou nesta semana que entre 2008 e 2015, a arrecadação do governo federal aumentou 14,5%. Já as despesas, 51%. Ou seja, a conta não está fechando. Mas, por ser uma proposta de emenda constitucional, precisa ser aprovada em dois turnos, na Câmara e no Senado, com um mínimo de três quintos de votos favoráveis em cada votação. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Qualquer novidade aí do Palácio do Planalto nos chama aqui. Obrigado. E o Ministério da Justiça autorizou o envio da Força Nacional para reforçar a segurança do município de Icarapó, em Mato Grosso do Sul. Ontem, um conflito entre indígenas e fazendeiros resultou na morte de um índio e deixou outros seis feridos, entre eles uma criança. Hoje, a Força Nacional de Segurança já atua no estado em Ponta Porã para apoiar ações de combate a crimes na fronteira. E o metrô do Rio de Janeiro já tem mais uma linha pronta para ser inaugurada. A obra faz parte dos preparativos para os Jogos Olímpicos na cidade. As informações com Carolina Rocha. Mais uma estação da nova linha de metrô no Rio de Janeiro teve as obras concluídas. É a estação São Conrado. Aqui a gente está vendo um dos pontos de acesso que fica na Avenida Aquarela do Brasil. Tem ainda outros dois pontos de acesso para passageiros. A primeira estação que ficou pronta da nova linha foi a Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, e agora a segunda, São Conrado. Mas elas ainda não estão em funcionamento. A fase agora é de implantação de sistemas e testes operacionais nos vagões. A previsão é que cinco das seis estações da nova linha entrem em funcionamento a partir do dia 1º de agosto. Mas só para funcionários e público dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quando for aberta a toda a população, depois do evento, a linha 4 do metrô deve atender diretamente cerca de 300 mil pessoas por dia. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. O comitê organizador das Olimpíadas apresentou as medalhas que vão ser entregues durante os Jogos. A apresentação foi no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, um dos principais palcos das competições. De acordo com a Casa da Moeda, as medalhas são as mais pesadas da história, com aproximadamente 500 gramas cada uma. E todo o ouro é isento de mercúrio. No total vão ser entregues 2.488 medalhas. E 86% da delegação brasileira classificada para os Jogos Olímpicos tem bolsa-atleta. Dos 178 nomes confirmados no evento, até agora, 154 são esportistas que recebem o benefício do Ministério do Esporte. 72 atletas são apoiados pela Bolsa Pódio e recebem entre 5 e 15 mil reais. A ação faz parte do Plano Brasil Medalhas, que apoia 236 atletas no total. No ano passado, o Bolsa-atleta completou 10 anos com mais de 43 mil bolsas concedidas desde 2005. E a Organização Mundial da Saúde reafirmou a orientação do Ministério da Saúde aqui do Brasil de que o risco de contaminação pelo Zika vírus durante os Jogos Olímpicos é pequeno. A informação foi divulgada após a terceira reunião do Comitê de Emergência em Genebra. A OMS recomenda que as pessoas venham às Olimpíadas, que o risco de contrair Zika aqui é o mesmo que em qualquer outro país onde tem Zika e que os estudos da Universidade de Cambridge que apontam que menos de um dos 500 mil visitantes estrangeiros devem pegar Zika no Brasil, poderá pegar Zika no Brasil, foi um dado que todos aceitaram. É um estudo com base internacional. Nós tínhamos pouquíssimas pessoas em dúvida de vir ou não. E agora, com este novo resultado da reunião do Comitê de Emergência, nós acreditamos que estará pacificado e todos tranquilos quanto à possibilidade de vir ao Brasil sem correr nenhum risco. Nós ficamos por aqui às 7 da noite. Você acompanha as notícias do governo federal nas rádios de todo o país, na Voz do Brasil. Às 8 da noite, aqui na NBR, no nosso jornal, o Jornal NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, no Twitter, no YouTube, no Facebook. É só procurar o nosso perfil lá. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também nas rádios de todo o país, no YouTube, 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 no YouTube.